Será que vai pagar essa Huntsmanzada, Gamadopler? Vamos lá! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Aí, será que sou eu agora? É... Vamos lá, gás. Estamos aqui na conta dele. Vamos depositar aqui para ele utilizando o cupom PROFIT. A conta dele está em euro, dá mais ou menos uns 135 euros, 150 dólares, mais ou menos isso. 135 euros vai virar 175, porque o cupom PROFIT dá 30% de bônus. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Entre elas, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. 175 euros. Ah, eu vou para a história, velho. Uma Huntsman Gama Doppler dentro. 1.1%. Vamos ter fé. Será que vai pagar essa Huntsman-zada Gama Doppler? Cauli, a M4 Fade. Quanto tu acha que vai chegar a valer? 95. Mano, eu acho que de início essa M4 Fade vai estar sendo anunciada na Steam por uns 4 mil reais. As skins vão ser liberadas para vender e trocar só após uma semana depois de ganhá-las. Não vai ser aquele bagulho que vai ficar entrando uma por vez no mercado e tal. Já vai chegar um monte de gente querendo vender. 89. E vai ser um tentando competir preço com o outro. Eita, profitaço na tela. Dantas, 15 dólares virou 850. Parabéns, Dantas. Então vai ser muita gente querendo competir preço para vender esse M4 rápido com medo da queda do valor da skin. Não sei o que, não sei o que lá. Mas eu acho que depois de muito tempo, acabou essa operação, não sei o que, não sei o que lá. Essa skin vai ser mais ou menos o preço de uma Hot Rod. Bom, que é a M4 mais bonita do CS, isso é fato. Eu não sei se é fato que é a mais bonita do CS. Mas que nós ganhamos uma Huntsman-Gama Doppler aqui para o inscrito é fato. Tá lá! Depositamos 135 euros aqui para ele usando o cupom Profit. Virou 175 euros. E a gente ganhou uma faca para ele aqui, ó. De 502 dólares. Tá lá! Mano, sobrou 33 euros ainda aqui. Vou gastar tudo na caixa Chip Gloves Mini. Ô Nisada, mas agora falando sobre a CM4 Fade. Você falou que é a mais bonita do CS. Você não tá achando que você tá um pouco equivocado? Talvez esteja brilhando os olhos no momento, porque é a mais nova e é muito foda, muito foda. Mas a bonita, colocar a coroa nela assim, a mais bonita. Aí, guys, olha essa Huntsman que a gente ganhou para ele. Ela veio minimal. Ela não veio Factory New, mas veio com float muito bom, 0.07. Morou no norte, né? Fala dela! Que faca linda! E brilha, hein? Aqui, ó, guys. Essa M4 Fade, pô, eu não sei. Tipo, ela é muito foda. Não sei se eu coro ela M4A1 mais bonita do CS. Pra mim, essa Hot Rod aqui é... Mas que ela é foda, ninguém pode negar, né? Inclusive, eu vou comprar uma. Assim como eu tenho que ter essa cara no meu inventário. Obrigação, essa cara tá maravilhosa. Eu tenho que ter essa cara no meu inventário. Inclusive, esses detalhes dourados nela deram um charme absurdo. Essa Alpe eu achei meme. Não achei ela deveras legal. Ela tem essa temática de que muda um pouco a skin em diferentes lugares. Mas não achei ela tão insana. Não fui muito com a cara dela, sabe? Mano, eu achei a Alpe uma skin mais interessante que a Alpe. É uma skinzinha ali que tem o douradinho, tem o dragão, não sei o que, não sei o que lá. Não é bonita, bonita. Mas, porra, é legalzinha, velho. É um porco isso? É um dragão, Cairos. Não é um porco, não. É um porco? E lá, um javali? Só leu o nome da skin. Ah, o que porquinho? Agora que eu vi, velho. É um porco. Pra galera que gosta de brilho, brilho, purpurina, essa desert é legal. Estão chamando essa AK de Fire Serpent dos Humildes. Dependendo do preço que essa skin te sair, se ela for, sei lá, uns 20 doll, vale muito ter essa AK. Ela é uma AK divertidinha. Saulo, mas ela faz contrato, vai ficar mais cara. Ela faz contrato pra essa M4 aqui, que eu achei legal, mas não achei nada surreal. E ela faz contrato pra essa Glock. Essa Glock aqui, eu achei bem foda. Saulo, eu tenho uma van escolar, vou ter essa AK com certeza. Ai. E vocês viram que quem dirige a van é um palhaço? Fala, velho. Vamos lá, guys. A gente ganhou essa Huntsman Gama Adopter pra ele. Deixa eu ver quanto que ela vale em real. 3.500 reais. 641 dólares. A gente depositou 135 euros, uns 150 dólares. Foi um profite super sincero, super god. E ainda tem 16 euros aqui na conta dele. Vamos tentar buscar a luva. Bora, vamos tentar ganhar a luvinha. Nossa, anabito. Abre mais 5 e depois abre mais 5. Nossa, beitou de novo. Então na conta desse inscrito aqui, a gente entrou com 150 dólares mais ou menos. Saímos com mais de 600 dólares pra ele. Uma Huntsman Gama Adopter. Eu já mostrei lá dentro do jogo. Super linda. CSGO.net. Cupom Profit. 30% de bônus. Eu espero que você esteja feliz, meu querido. Chama no Profit. É nóis. Tchau. 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 I got feelings for you On my mind, I can't lie On my mind, I can't lie